Andar de bicicleta, patinete ou até mesmo a pé são uma das opções utilizadas para adotar um estilo de vida sustentável. Afim de diminuir problemas como danos ambientais e priorizar o bem-estar da população, foi criado o Dia Mundial Sem Carro. A ideia da data é incentivar as pessoas a utilizarem meios alternativos de locomoção. E a bicicleta é uma ótima opção para quem deseja adotar uma qualidade de vida saudável para o meio ambiente e para si próprio. Se nós conseguirmos transformar essa pequena ação num movimento efetivo, onde as pessoas devagar, paulatinamente, começam a se acostumar a não usar o carro, a usar outros modais, transporte coletivo, a bicicleta ou ainda as caronas compartilhadas, tudo isso são ações, todas essas são ações, pequenas ações inteligentes, que sem dúvida nenhuma vão deixar o trânsito muito mais humano, muito mais tranquilo. E claro, a gente acaba economizando combustível, no caso da bicicleta ainda a gente pratica esporte. Eu acredito que a gente tem que buscar sempre a alternativa, para que as pessoas vejam que a gente tem outros tipos de deslocamento, sempre respeitando. É um movimento bacana que se nós pudéssemos, devagarzinho, colocar isso em prática, ia ser fantástico para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Para se ter uma ideia, o número de veículos da cidade de Foz do Iguaçu se aproxima ao número de veículos de cidades maiores, como Cascavel, por exemplo, que apresenta 332 mil habitantes e 268 mil veículos em circulação. Segundo um levantamento feito pelo DETRAN em julho deste ano, Foz do Iguaçu conta com mais de 208 mil veículos pelas ruas, sendo eles motocicletas, carros de passeios e entre outros. Por isso, substituir os automóveis por bicicletas e fazer do seu dia a dia mais saudável é essencial para a saúde física e mental, além de auxiliar a natureza. Já tem uns dois anos já, e desde quando entrou a pandemia eu só vou de bicicleta. Deixei de ir de ônibus, né, eu prefiro ir de bicicleta daí, porque eu moro meio perto, daí eu gosto de ir de bicicleta. Isso ajuda também na atividade física, né, que a senhora faz? Sim, verdade. E eu estou aqui com a minha bicicleta para estimular você a ter um transporte alternativo. No meu caso, eu uso a bicicleta, que me ajuda também na parte física. A pedalada, seja ela na área rural ou urbana, é ótima para quem deseja conhecer novos lugares e fazer novas amizades. É nóis! Uou! Bora! Bora! Uou! Uou!